E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a abertura de um mister A carta presente que vem nele é o Gairadus E tem mais três bolsas da coleção X e Y Vamos lá? Eu tenho dificuldade em apesar desse tipo de pacote Então tá aqui os três boosters A carta presente que é o Gairadus É o nome do primeiro booster que é o do Xevinas A primeira carta é uma Spritzy Um Leitva Um Winkey Uma energia especial dupla Em color E a carta rara é um Greninja É a terceira evolução de um dos iniciais do céu de água O segundo booster que vamos abrir é o do Megadonassauro Se a gente não é o Megadonassauro Eu vou fazer um do Xe Acho pouco provável Tem uma energia de pedra Um Chespin Um Giblet Um Electro de Incomum E a carta rara é o Chesnaut O Brigante A terceira evolução do Bigrama Então eu estou esperando um Delphox Agora só falta Delphox pra comprar E o último booster é o Yves Tom Então a primeira carta é um Lillipop Muito bonitinho a Lillipop A segunda carta é um Comum Comum quer dizer é o Fentão Um Squirrelux Uma carta terminadora em Canto Severo E a carta rara é um Skulli Patch Não veio do Fox, simplesmente Mas Veio os dois iniciais da região de Kalos Que é o Greninja e o Chesnaut É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado